Após o escoamento da água em parte de Porto Alegre, a Prefeitura montou uma força-tarefa para limpar as ruas. Foram recolhidas mais de 7 mil toneladas de resíduos. Foi preciso usar caminhões e retroescavadeiras para recolher tanto entulho. Mesmo com a chuva forte, a limpeza foi mantida em Porto Alegre. Esta é uma das principais ruas comerciais do centro de Porto Alegre. Em tempos normais, estaria lotada de pessoas. Agora, em vez disso, o que a gente encontra são estas pilhas com entulhos, restos de móveis e mercadorias que não podem mais ser aproveitados. Quando a água baixou, os comerciantes vieram, limparam o que deu e deixaram exatamente assim por uma orientação da Prefeitura. Agora, as equipes de limpeza vão passar e recolher tudo isso. São cerca de 800 garis que não param de trabalhar. É muita madeira, é muita coisa mesmo. O exército brasileiro também usou retroescavadeiras para limpar avenidas e escolas. Até agora, foram recolhidas mais de 7 mil toneladas de resíduos na capital gaúcha. A utilização de bombas de escoamento de água é uma das alternativas para as regiões que continuam alagadas. Nesta sexta-feira, o secretário extraordinário de reconstrução do Rio Grande do Sul informou que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba deve enviar equipamentos para auxiliar a operação. A Petrobras também doou 23 bombas de drenagem que estão a caminho de Porto Alegre. Já começaram a chegar, elas estavam em bé. São bombas de diferentes tamanhos, né? E nós estamos agora buscando as bombas da Codevasf, né? Porque é um volume muito grande de água. Com a chuva, infelizmente, de ontem, esse volume de água acaba sendo ainda mais desafiador.